Canal à busca, meditações diárias, à medida do caráter. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4 a 7 Por meio de seu inspirado apóstolo, Cristo apresentou-nos a medida do caráter impregnado do seu amor. Devemos levar em nós as marcas de Cristo, devemos ter sua semelhança. Esse exemplo nos é dado a fim de que conheçamos as possibilidades, as alturas a que podemos atingir em Cristo e por meio de Cristo. A norma apresentada por Ele é a perfeição nele e por seus méritos a podemos atingir. Ficamos aquém porque nos contentamos em olhar as coisas terrenas de preferência a fazê-las celestiais. É contemplando a Cristo que somos transformados de glória em glória. Os olhos que fitam as coisas comuns necessitam ser elevados. Homem algum já mediu a natureza de Deus ou o caráter de seu filho. Precisamos possuir conhecimento de Deus por uma viva experiência. Esta vida é nosso tempo de graça. Estamos colocados sob a disciplina e o governo de Deus para formar caráteres e adquirir hábitos para a vida superior. Tentações virão sobre nós. Seremos sujeitos a rigorosas provas, oposição, privações, aflição. Mas sabemos que Jesus passou por tudo isso. Essas experiências não são valiosas. As vantagens não se limitam de maneira alguma a esta vida breve. Alcançam aos séculos eternos. Todas as cenas desta vida nas quais temos de desempenhar um papel devem ser cuidadosamente estudadas, pois são parte de nossa educação. Cumpre-nos por sólidas vigas na edificação de nosso caráter, pois estamos trabalhando tanto para esta vida como para a eterna. E ao aproximar-nos do final da história da Terra, avançamos mais e mais rapidamente no desenvolvimento cristão, ou retrocedemos na mesma proporção. A misericórdia e a verdade se encontram em Cristo, e a justiça e a paz se abraçaram. É quando estáis olhando ao seu trono, apresentando vosso arrependimento e louvor e ação de graças a Deus, que aperfeiçoais o caráter cristão e apresentais Cristo ao mundo. Estáis em Cristo, e Cristo estás em vós. A misericórdia e a paz